O Hospital da Criança João Vargas de Oliveira ficou repleto de lideranças políticas e empresariais. Todos que compareceram colaboraram de alguma forma com a criação da Associação Amigos do HC, inaugurada em novembro do ano passado. Esse molde de associação é algo que vem acontecendo já em várias outras entidades públicas. A associação tem a finalidade de auxiliar o hospital no desenvolvimento. Porque muitas coisas que dependem de um hospital que é 100% SUS, ele depende muito de processos licitatórios que são demorados. E às vezes isso dificulta uma melhoria mais rápida e mais adequada do hospital. Foi graças à Associação Amigos do HC que o Poder Judiciário conseguiu repassar para o Hospital da Criança aproximadamente 600 mil reais. Dinheiro que foi aplicado em reformas gerais nas instalações do prédio, bem como na recuperação do centro cirúrgico infantil, que estava fechado há vários anos. Nós temos alguns processos em que alguns valores têm e devem ser destinados à comunidade. Então, neste processo foi escolhida a área de saúde, a área de saúde é um hospital público municipal de saúde. Então, tem relação com a área de saúde e, portanto, nesse caso, foram investidos os valores para que mandassem para a Associação Amigos do HC. E essa associação, então, pôde fazer essa reforma juntamente com o Poder Público e com a Prefeitura. Neste espaço podem ser realizadas quatro cirurgias simultaneamente. Mas ainda faltam os equipamentos. Com o objetivo de comprar as máquinas e os materiais necessários, foi lançado nesta sexta um projeto para reativar o centro cirúrgico. Nós vamos retomar as cirurgias eletivas que estão em torno de 450 crianças esperando cirurgias eletivas aqui em Ponta Grossa. Então, a gente vai retomar essas cirurgias. O deputado federal Sandro Alex, do PSD, anunciou que conseguiu verbas em Brasília junto ao Ministério da Saúde para reforçar a união de esforços em torno do Hospital da Criança. Uma brinquedoteca, por exemplo, será construída neste local. Nós estamos num processo colaborativo entre o Poder Executivo, o Poder Judiciário e eu também por parte do Poder Legislativo. É um anseio de toda a comunidade ver o nosso Hospital da Criança em pleno funcionamento. A Prefeitura tomou a frente e o Poder Judiciário, através dos nossos juízes, procuradores, eles conseguiram viabilizar um recurso importante para a reforma, para ampliação, para deixar em condições a unidade. E eu me comprometi com eles que eu colocaria também, por parte de emendas parlamentares, o mesmo valor em custeio para que isso fosse adequado aqui ao Hospital e à Prefeitura. Então nós estamos colocando mais, meio milhão não, 600 mil reais que serão aplicados aqui da minha parte, com o Judiciário me parece já são mais 600 mil reais. E esses recursos estão auxiliando para a reforma, ampliação, deixar o hospital em condições e junto com a Prefeitura nós estamos trabalhando também na viabilidade dos novos equipamentos e que o hospital possa então funcionar adequadamente para atender as crianças. No total, os amigos do HC conseguiram 1 milhão e 200 mil reais graças ao apoio do Poder Judiciário e do Poder Legislativo Federal. Mas hospitais custam caro, por isso a associação lançou também o projeto Adote uma Enfermaria. É um projeto bem interessante, também já existe esse projeto em outras cidades. Ele funciona tanto a pessoa de direito físico ou jurídico, ela pode adotar uma enfermaria do hospital. Cada enfermaria tem um custo, então nós temos um balanço do custo dessa enfermaria e o cidadão ou o empresário pode adotar essa enfermaria já sabendo todo o custo que vai ter, o que vai ser feito, já sabendo também como ela vai ficar. A enfermaria padrão chamou a atenção das autoridades pelo alto nível das instalações. Essa união de famílias e pessoas que são apaixonadas pela causa, que estão aqui dentro, que são dedicadas, que vão buscar recursos, que vão fazer as orientações necessárias para que isso aqui, a cada dia que passe, tenha mais conquistas, mais vitórias, é fundamental. É um exemplo de cidadania, união pela cidadania e pelas conquistas em prol da comunidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.